O endométrio funciona também como um sensor de qualidade endometrial. Então, se eu tenho um bom endométrio, provavelmente ele fará tudo para que essas células, para que esses embriões, esse grupo de células que está evoluindo, esse embriãozinho que passa um sinal para o endométrio, o endométrio vai reagir de uma maneira. Então, se eu tenho um embrião de má qualidade, o embrião que está evoluindo de maneira alterada, muitas vezes esse endométrio vai fechar as portas. E é aqui onde entra, provavelmente, um comentário muito importante. Por que se acredita que é melhor transferir um único embrião de boa qualidade do que um embrião de boa qualidade acompanhado de um embrião de má qualidade? Acontece que o endométrio sente a presença desses embriões e se ele sente, por exemplo, a presença de um embrião de baixa qualidade, ou seja, que tem alterações cromossômicas, que está evoluindo de maneira errada, muito lento, talvez ele possa fechar as portas e perdemos a chance de evolução do embrião de melhor qualidade. É por isso que, por mais que gere um esforço importante, por mais que acreditemos que engravidamos muito mais se temos dois embriões, Sim, existe um aumento da taxa de testes positivos, mas provavelmente vamos perder alguns embriões quando a gente transfere embriões de qualidades divergentes. Em geral, esperamos transferir o melhor embrião no melhor endométrio, unicamente ele para ter os melhores resultados. Passamos por aquela implantação, o endométrio, aqui não dá para ver essa atividade tão importante endometrial, mas sim como começa o embrião a evoluir, a se fixar, e eu sempre falo para as minhas pacientes, é como que o embrião, ele começa a fazer umas raízes, começa a comer esse útero, começa a perfurar o útero, e quando ele perfura esse útero, vai começar a ter uma comunicação com alguns vasos, como vocês vão ver agora. Temos aqui o que eles falam, o citotrofoblasto, as células da parte externa, o que era massa celular, agora se chama hipoblasto e epiblasto, e o citotrofoblasto são as células que vão formar a placenta, é um grupo de células daquela camadinha externa, que se multiplicou de uma maneira importante por comunicação com o endométrio, e ele começou a dividir, e é esse o citotrofoblasto, é o que vai começar a fazer essa perfuração nas paredes do útero. Vocês vão ver que tem aqui capilares endometriais. O que quer dizer isso? Aqueles pequenos vasinhos que vão depois alimentar nosso embrião. Na verdade, nesse desenho 3D, o embrião parece que afunda, mas na verdade é o endométrio que quando o embrião chega, o endométrio começa a recobrir ele por cima, começa como se fosse a invaginar e começa a cobrir o embrião, mais do que o embrião perfurar. Então o embrião chega, se comunica, começa assim a pôr como se fosse raízes, mas depois o endométrio que estava aqui do lado, ele começa a cobrir, a crescer por cima e a recobrir todo esse embriãozinho, e ele continua evoluindo. E formar essas lacunas, que primeiro são umas raízes, ele vai como invadindo, o endométrio está cheio de vasos sanguíneos, e é aí onde ele invade e forma umas lacunas. Vamos ver agora um pouquinho mais para frente. Olha que bonito, aqui está começando a formar essas lacunas, aí invadiu um vaso. Por que ele invade? Porque ele precisa dessa alimentação, essa alimentação vai vir dos vasos, aqui nós temos já sangue materno formando essas lacunas, essas raízes perfuram um pouquinho de vasos, e aí ficam umas lacunas onde o embrião vai absorver oxigênio, vai absorver os nutrientes, e o sangue da mãe vai passando por aí, tem umas membranas muito fininhas, pelas quais ele consegue fazer essa respiração, diríamos. Continua evoluindo, o embrião também tem algumas mudanças celulares, e aí finalizou, a implantação termina dessa maneira. Doutor Júlio, quando que acontece isto? Isto acontece provavelmente entre o sétimo e o décimo dia de evolução do embrião. Nós vamos transferir no quinto, em geral acontece dois dias depois, há cinco dias depois, e quando o embrião começa a ter contato com esses vasos, ou seja, quando ele começa a formar aquelas lacunas, que começa a ter uma comunicação entre o sangue da mãe, os hormônios e as substâncias que ele está produzindo, é aí onde vocês começam a ter o teste de gravidez positivo. Doutor Júlio, eu posso fazer o teste de gravidez antes? Poder podem, mas não necessariamente você vai ter uma sensibilidade suficiente, em geral a gente recomenda nove a dez dias depois da transferência do blastocisto, ou seja, um embrião de quinto dia, esperamos mais ou menos cinco dias completos, para a gente ter tranquilidade que o embrião evoluiu, e é aí onde nós vamos ter o embrião, produzindo o beta-HCG em um teste de gravidez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.